E aí vocês estão prontos aí? Só deixa ele sentar e tudo pronto. É bom, tira o vídeo, vou tirar o vídeo aí, Fernando. Tira o vídeo, Marcelo. É bom tirar o vídeo que ele vai vir com o vídeo da audície também. Tá. E o som também, tá? Tá, João. Vamos começar, pode soltar, Fernando. Então depois que acabar o vídeo, você começa. Tá bom? É, você fica esperto aí pra lá de fora acabar o vídeo dos caras. E a live, deu? Não sei. Tá aí? Tá ouvindo já. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, fica esperto. Olá, InterLive! Bom ter você aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Paulo Henrique, nós somos da Audit Lock1. E hoje a gente está começando um quadro novo, que é Fazendo Diferente. Tudo aquilo que a gente identificar no mercado, que seja novidade, que seja algo que tenha conexão com o mundo, o Renfron, nós vamos lá buscar. Essa é a proposta desse quadro. Eu queria agradecer aí você, locador de equipamento, de imóveis, de carros, de tudo. E dentre esse tudo, nós vamos começar a conhecer mais uma novidade no nosso quadro de hoje. A gente tem um tema que nós vamos explorar, que é o tamanho do mercado de celulares no Brasil. Pois é, o mundo Renfron está crescendo para tudo e quanto é lado. E quem diria? Locação com celular? O que é? Será que é celular mesmo? Vamos conhecer hoje. Essa é a ideia. E para a gente conhecer, nós trouxemos os executivos da MOBI, o Gabriel Baida e o Marcos Abate. Baida já é um nome bem conhecido no segmento das locadoras de concessionária. E realmente, ele faz parte da família, do Grupo Sinal Mix, bem conhecido. E junto com o Marcos, eles vão compartilhar com a gente. Então, eu queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Gabriel? Marcos, como é que está? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Paulo? Prontos aí para a gente explorar esse tema? Vamos nessa, cheio de energia. Sempre recarregado. Isso daí. Então, vamos para cima. Eu já vou avançar sem muitos delongas. Eu queria saber de vocês o que é a MOBI e como funciona. Um nome interessante. Legal. E aí, fala aí para a gente. Sim. Com toda a correria do dia a dia, as pessoas acabam ficando sem bateria no celular, tá? E hoje, celular é vida. Sem celular, a pessoa pode perder um e-mail importante, pode perder uma mensagem, um happy hour, inclusive uma live também, né? Então, a MOBI veio para solucionar esse ponto de recarga de bateria, tá? A gente já está no mercado aí com a Fast Charger há quase 10 anos, né? Trabalhando com o Leroy Merlin, Albert Einstein, entre outros. Fomos pioneiros nesse mercado, tá? E em 2020, a gente notou que o nosso cliente precisa de um pouco mais de mobilidade. A ideia é que o cliente possa pegar um carregador em qualquer ponto MOBI, espalhado pela cidade, e devolver em outro ponto. E sempre que precisar, vai estar com a bateria carregada. Essa é a ideia da MOBI. Para isso, basta baixar o nosso aplicativo, na loja de aplicativos, né? Por Store ou Google Play. Fazer um rápido cadastro e alugar uma bateria. Ser feliz, né? O que a gente disse. E para alugar a bateria, como a MOBI é uma coisa que promete agilidade, mobilidade para o seu dia a dia, você abre a tela do seu celular, clica no app, clica no botão amarelo, escaneia o código na estação, apenas mais um cliquezinho aqui em continuar, pronto. Você está livre. Isso. Divirta-se. Então eu levo a, desculpa a minha ignorância, né? Eu conheço aqueles de shopping, eu tenho que deixar, igual uma criancinha, eu deixo para o celular lá no bercinho. De castigo. E fica carregado. O seu não é isso. Você não fica mais de castigo. Agora você fica com o celular na mão, vai para onde você quiser, e com bateria. Você pode devolver amanhã, você pode devolver quando você quiser, em qualquer uma estação MOBI. E lembrando que, né, falo isso, a gente está com 24 horas grátis, tá? No primeiro dia, você não paga nada, isso independente de ser sua primeira, segunda ou décima alocação, tá? No segundo dia, você começa a pagar R$1,99 por hora de uso, com o máximo de R$7,96 por dia. E caso você não queira devolver o Power Bank, depois de 15 dias a gente cobre uma taxa única de R$150, você pode ficar com ele, recarregar na sua casa, até porque ele tem também uma entradinha para você carregar na tomada. Então, assim, a ideia é a mobilidade. E, além de tudo, Paulão, nós atendemos 99% dos dispositivos. Nós temos a entrada para o iPhone, nós temos a USB-C, que é a nova entrada, né, a nova geração de conexão, e a micro USB, que a maioria dos dispositivos usam. Então, você pode carregar até o seu laptop com essa entrada aqui. Fantástico! Então, eu gostei dessa pegada que você falou, de eu levar a bateria. Se eu tenho que viajar às pressas e preciso de uma bateria, eu não preciso só pensar no aluguel. Eu posso até alugar, experimentar e deixar de ficar comigo. Você pode, pode ficar 15 dias com você, aí, depois dos 15 dias, como o Marcos falou, a gente cobra a taxa de R$150, que é o custo de um Power Bank. Nós não somos vendedores de Power Banks. A nossa ideia é ter energia para você sempre, quando você precisar. Ela tem que estar pronta, carregada, para te atender. Não é para ser mais um problema, mais uma coisa para carregar. Ah, muito legal, viu? Interessante, olha, locação de carga de celular, ou seja, de bateria. E esse MOBI, eu gostei dessa abelhinha aí, o que quer dizer? Eu sei que tem uma brincadeirinha aí, escondida no MOBI, mas tem uma abelhinha. Qual que é a ideia? O MOBI nasceu, nasceu o nome MOBI, de mobilidade. Então, a gente escolheu MOBI. E logo entendemos que isso também faz uma referência a B, que é a B em inglês, né? Então, nós temos aqui a colmeia com os Power Banks. Então, é B de abelha colmeia, por esse trabalho em equipe aí, todo mundo se conectando, e a mobilidade que a bateria móvel te oferece. Interessante. Realmente, tem tudo a ver. Olhando aqui, nossa, que sacada de marca, hein? Muito bacana. Então, entendi. A MOBI, ela dá a carga que eu preciso. Se eu quiser alugar, se eu quiser comprar. Nossa, eu tenho, eu até diria, vou fazer uma brincadeira aí, vocês me pareçam a Turbi do celular, né? Eu sou freguês da Turbi, é uma locadora muito legal aqui em São Paulo. E eu já tive situações, olha que interessante, que eu fui devolver o meu Turbi, eu tenho que fechar o carro pelo celular, encontrar. E faltou a bateria. Olha o desespero. Eu deixei o carro aberto no estacionamento, saí correndo pra casa, torcendo pra que Deus guardasse o danadinho ali. Quer dizer, como se eu tivesse um powerbank, assim, que falava disso. Isso, powerbank. Eu já teria resolvido o meu problema, podia ter a carga necessária na hora. Ô Paulo, mais importante, além da importância de dar a carga que você precisa, é quando você mais precisa ter um MOBI próximo. Essa é o intuito. Essa é a nossa ideia. É verdade. É uma UTI MOBI. Exatamente. E vou exemplar mais vocês. Vou com uma segunda pergunta. Vamos lá. falar para o pessoal, para o nosso público conhecer. Onde vocês estão, né, posicionados e qual a projeção de futuro. Atenção, você locador que está nos ouvindo aí, locadoras de carros, locadoras de equipamentos, locadoras de imóveis, locadoras de tudo, até de Tinder hoje está se alugando, né? Olha que interessante, eu vi uma possibilidade que você tem um ponto para atender o cliente tendo um MOBI lá dentro. Então, o cliente vai lá alugar alguma coisa ou vai comprar, ele vai no mercado, grande mercado, ou seja, enquanto ele está lá fazendo as suas compras, você pode fazer a recarga, ou fazer o marketing de vocês. Agora, eu queria saber de vocês, onde vocês estão se posicionando e o que vem pela frente de expansão? Olha, primeiro, para saber onde a gente está, é muito fácil o quanto alugar uma bateria, tá? É só você abrir o nosso aplicativo aqui, na tela do seu celular, automaticamente já tem um mapa, não sei se vai dar para ver da tela, mas automaticamente já te abre um mapa de todos os pontos que nós estamos posicionados, com você no centro, ou seja, você vai entender que ao seu redor está posicionada MOBI, E, além de tudo, você clicando aqui na aba procurar, ele vai te dar as estações por distância. Então, a gente vai aqui dissertar um pouquinho sobre os pontos, aonde estamos hoje, mas a maneira mais simples é pelo nosso aplicativo, Inclusive, o nosso aplicativo, ele te guia, se você clicar em um estabelecimento e clicar em navegar, ele te fala o caminho e quantos metros você está desse lugar, quanto tempo você vai demorar para chegar, inclusive... Então, quer dizer que a pessoa que hospeda, vamos assim dizer, a coméia de vocês, ele também vai aparecer no seu aplicativo, vai ver o nome lá da... Com certeza, vai aparecer o nome dele, o logo dele, o horário de funcionamento, aparece também quantas baterias tem disponíveis para serem alugadas, e quantos slots de devolução tem disponíveis para a pessoa devolver o Power Banking, então ela consulta isso antes e não perde a viagem. Nossa, igual o Wazezinho, igual o Turbo, é bem fácil, é bem fácil. A Mobi precisa trazer agilidade, mobilidade para a pessoa, não tem problema. O legal é que a gente começou a nossa operação em meados de novembro de 2020, a gente já tem quase 4 mil usuários ativos, até hoje, tá? Já estamos com uma média de 150 máquinas posicionadas em São Paulo, então você vai conseguir achar o nosso Totem em alguns bares como Juarez, Trabuca, Seu Justino, em restaurantes como o Pobre Juan, em supermercados como o Natural da Terra, a gente está em toda a rede Natural da Terra, o San Machés, Carrefour, Carrefour Express, e agora iniciamos também a parceria com a Smart Fit. Já estamos com 10 pontos instalados e acredito que em 60 dias a gente já está instalado em todas as unidades de São Paulo, da grande São Paulo deles, né? Você vai encontrar a gente também em alguns pontos no ABC, em São Bernardo, no Santo André, temos pontos em Cotia, enfim, nossa ideia é cobrir a grande São Paulo inteira, a Alphaville também. Nossa meta é fechar 2021 com 750 pontos instalados, pontos conquistados, que a gente chama, e em 2022 a gente já está com uma previsão de 2 mil pontos, inclusive com expansão para outros estados. Também vamos aí para o Rio de Janeiro. E o que ele precisa fazer para hospedar o seu mobílio? Sabe uma coisa que eu falo? O nosso cliente é qualquer pessoa que tenha um celular e precise de bateria ao longo do dia. Então, ele pode ser de qualquer estabelecimento, de qualquer ramo, de qualquer... Onde temos um celular precisando de bateria é um potencial cliente que a gente pode salvar. Isso. A cama é a igreja, né? A igreja, aonde precisar de bateria, que na verdade as pessoas quando falta bateria, elas ficam aflitas, né? E a primeira providência sempre é se preocupar em como carregar meu celular, para como eu vou pagar uma conta, como eu vou chamar um carro pelo aplicativo, como eu vou embora. Então, causa uma aflição no consumidor terrível. Eu acho que é muito legal que eu vou fazer essa pergunta. Legal. Bom, eu vou avançar agora na última pergunta. E você que está nos assistindo, antes que eu me esqueça, né? Nós vamos assistir um videozinho agora da Mobí. Eu queria que você preparasse aí as suas dúvidas. Nós vamos ter, antes da terceira pergunta, espaço para você mandar as suas dúvidas. Mas você já pode mandar agora. Já manda aí na minha internet o que você quer saber da Mobí, como funciona e a gente vai bater um papo com eles. Então, vamos agora assistir um videozinho que vai melhorar a internet como é que funciona. O mundo está cada vez mais conectado e na palma da nossa mão. O celular ou o tablet pode nos deixar na mão quando mais precisamos. É para ajudar você nesses momentos que existe a Mobí. Uma solução prática para recarregar a bateria sem perder tempo e sem perder a sua mobilidade. E com a energia carregada, você pode usar seu celular ou tablet sem preocupação. É muito fácil de usar. Baixe o aplicativo Mobí e crie seu usuário. Localize a estação mais próxima de você. Escaneie o QR Code localizado na tela da estação. Pronto. A bateria móvel será liberada e já estará pronta para começar a recarregar seu celular ou tablet. A bateria móvel possui os três principais cabos para você carregar seu dispositivo sem o Mobí. A energia extra que você precisa com a praticidade que seu dia pede. Vai, que bom, vem. Produção, retorna, produção. Sensacional esse vídeo. Nós já trouxemos aqui o pessoal que aluga móveis por assinatura. Agora vem vocês com as baterias por assinatura. Não é nem por dia, né? Por minuto, por hora. Muito bacana, viu? E eu queria fechar o nosso bate-papo de hoje perguntando para vocês quais são os benefícios que o hospedeiro, o estabelecimento, né? Que vai ter uma unidade em vocês, vai ter, né? E como é que eles perdem? Como é que eu posso ser um ponto da Mobí? Eu vejo muito a Mobí com a organização e eu acabo comprando uma bolacha lá, né? Eu acabo levando outras coisas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente fechar o nosso bate-papo. Claro. O interessante da Mobí é que qualquer ponto pode solicitar. Você é um ponto comercial, seja uma lotérica, um restaurante ou uma academia, basta entrar em contato com a gente e fazer a solicitação. A gente vai fazer a análise do local e aí a instalação. E é super rápido também essa avaliação que a gente faz. Então, resumindo, qualquer pessoa pode pedir para ter um ponto Mobí. Porque precisa ter uma tomada. É. A pessoa precisa ter apenas uma tomada. E o consumo de energia também não é uma coisa muito preocupante, tá? Eu não sei. Depois você faz a métrica. A gente consome a mesma quantidade que uma lâmpada de LED consome. Então, acho que não é muito impactante, né, Paulo? Não. Então, pela solução que a gente oferece. E, além de tudo, a nossa máquina fica 24 horas conectada através de um chip 3G. Nós não consumimos internet de ninguém. Nós não incomodamos ninguém. Ah, interessante. E essa tomada, ela é a tomada comum? Porque tem aquelas de micro-ondas, né, que é um pouquinho diferente. Não é isso. Não, é uma tomada comum que qualquer um tem no banheiro ali para ligar qualquer coisa. O interessante do estabelecimento que tem a MOBI é a isenção da responsabilidade para o celular do cliente. Então, a gente já aconteceu muitas vezes, acho que com todos nós, de você chegar no restaurante, por exemplo, sem bateria, e você vai lá no caixa e fala, pô, carrega para mim o celular, eu estou precisando, é urgente. Então, acabou. Se esse celular some, a responsabilidade é do restaurante, do estabelecimento. Isso vai acabar com esse problema. Caso o cliente chegue sem bateria, é só indicar que ele baixe nosso aplicativo e alunque o PowerBank. A utilização, a compra de insumos, né? Na verdade, além disso também, vamos supor que em um restaurante, quando você pede para o garçom carregar seu celular, ele tem que pegar seu celular e levar lá. Então, assim, a gente tira toda a responsabilidade do estabelecimento sobre o celular do cliente. Além disso, como o Gabriel falou, tem a geolocalização do aplicativo, então o estabelecimento vai estar no nosso aplicativo, disponível para os nossos usuários todos, com endereço, como chegar, etc. É um ponto de nova tecnologia, né? A gente considera que é um diferente para o lugar que tem o Mombi, né? Então, são inúmeros pontos positivos que o restaurante tem de ser nosso parceiro ou outro estabelecimento. Além de uma das grandes reclamações que, quando a gente chega nos estabelecimentos para posicionar a máquina, o cara fala, graças a Deus, eu não aguento mais comprar cabo de celular que as pessoas sem querer levam embora. Eu não aguento mais comprar bateria para dar para o cliente, porque o cliente realmente fica aflito, para de consumir e quer resolver esse problema que é um dos mais importantes hoje no dia de uma pessoa, quando a bateria vai acabar. Fora isso também, a gente acaba gerando, aumentando o fluxo do local, né? Se a gente tem um ponto de retirada e devolução, o cliente que está com a nossa bateria vai entrar no local para pegar uma bateria ou para devolver. Então, isso acaba aumentando o fluxo daquele local. acaba comprando mais uma bolachinha lá, né? Como você fez a analogia aí com o caixa eletrônico. Mas é basicamente isso mesmo. Muito legal, ótimo. Eu estou achando muito interessante. Você é do Google Hand, então, por que não ter um mobile aí, hein? Ali vai levar um público diferente aí para você que pode consumir o seu produto. E a gente vai partir para o final. Eu quero ver se o nosso DJ aí que está oculto, se tem alguma pergunta, alguma dúvida dos nossos interligers. É, a gente tem uma pergunta aqui. O Vicente está perguntando o seguinte. Vocês pensaram em vender publicidade nos top tens? Olha que interessante, hein? Vocês pensaram já em vender publicidade nos topens ou de alguma outra forma? Ele está falando no seu... na sua colmeia aí. Ô, Paulo, isso na verdade é um projeto futuro, tá? Possivelmente um projeto futuro onde a gente possa veicular vídeos e algum merchan aqui na tela. Agora o nosso foco realmente é explicar para o usuário quem é a mobi, o que ela faz e posicionar pontos. Ganhar bastante capilaridade sem se preocupar com receita agora. Nós vamos dar de graça para todo mundo conhecer. Então, no presente momento, ainda não. Entendi. Obrigado, Vicente. Mas eu entendo, você tem que criar... Como é que é capilaridade? Capilaridade, sim, sim, sim. Nós temos que estar quando você precisa. Sabe aquele dia que acabou a bateria do seu celular que você não podia trancar o carro? A gente precisa estar ali do teu lado. Esse é o intuito. Muito legal. Show de bola, né? Então, eu acho que a gente... Tem mais uma pergunta. A Kelly Souza. A Kelly Souza eu conheço. Ela é uma executiva do Sindilect, lá de Recife. É dona de locadoras. Obrigado por sua pergunta aí, Kelly. Já reconheci você. Ela quer saber se em Recife já tem pontos ou se há uma pretensão logo, logo, de ter pontos lá em Recife. Kelly, aguarda só mais um pouquinho que já, já a gente está aí, tá? No breve. Provavelmente, se Deus quiser, ano que vem a gente te alcança. É, exatamente. Então, espera aí. Logo, logo, a Belia está te engordendo aí. Só mais um pouquinho e a gente já resolve esse problema de vocês. Legal, legal. É isso daí. Então, a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Queria agradecer a você que está nos assistindo e, principalmente, a Mobir. A gente sempre vai buscar no nosso fazendo diferente quem está aprontando aí o mundo reto, no nosso sentido. Criando coisas novas, né? Então, a gente vai partir para o final e eu queria deixar aí um minutinho final para vocês darem aí as considerações, para que o pessoal procura vocês e falar os contatos. É, como eu disse, qualquer um pode solicitar um ponto no Mobir. Nossos contatos estão aí e estamos abertos a receber solicitações. Pelo Instagram, pelo telefone. No nosso site também você pode preencher um formulário. Nosso site está em reconstrução agora, tá? A gente está construindo uma coisa melhor para vocês, mas em breve também ele já vai voltar para o ar. Mas não que você não possa acessá-lo. Lá ele vai te direcionar para o que você precisa, explicando quem é a Mobir sempre. Legal, obrigado aí. A gente vai também colocar os nossos contatos. Você que quer conhecer um pouquinho da Audit Lock One, o nosso negócio é fazer contabilidade diferente. A gente busca fazer uma coisinha bem personalizada. Então, tem os nossos contatos. Você participou do nosso Rental, que é o bate-papo onde a gente traz todo mundo no mundo Rental, do nosso Fazendo o Diferente. Eu queria agradecer aí, já finalizando, ao Marcos e ao Gabriel. E muito sucesso aí para as abelhinhas. Obrigado. Vocês falem rapidamente de São Paulo. E principalmente a você, locador, que você pense, por que não? Experimentar e ter isso lá no seu ponto de venda, no seu ponto comercial, na sua lotadora de equipamentos, de carros, de imóveis, de tudo. Eu acho uma sacada bem bacana. E eu queria agradecer. Um abraço para você que nos ouve e aos executivos aí. Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulão. Outro abraço e conta com a Mobinha em todos os âmbitos. Sempre que precisar. Sempre estamos carregados. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, João. Um abraço e vamos para cima. Muito obrigado. Obrigado. Agradece a todos os Instagrams. O produção pode desligar o Instagram. Obrigado.